A chorita não se preocupe, que o meu motorista vai levá-la pra ver o apartamento. Ela é uma pessoa de toda confiança. A chorita pode ir tranquila. A senhora vai gostar do apartamento. O apartamento é lindo. Aí você leva... Espírito, que é isso que há? Você sabe que é que há? Se eu não sou espírito, eu me desencaro. Mas é isso aí? Você me ouve, irmão? Mas é que me explica direito isso, rapaz? Explica direito o caçante. Eu tava do outro lado, passou a mulher boa e eu mexi com ela. Mulher boa, muito natural. Mas como natural? Natural o quê? Aí veio o marido dela pra tomar satisfação. Eu não sou da satisfação. A malandro nenhum brinquei com ele. Muito natural. Como muito natural? Tu entrou aqui arrebentando a parede. É que o marido dela não imagina. Muito natural. Então, eu vou reparar. Eu tenho que ir embora.